Amigos, o Grêmio vai para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro para um jogo diante do Atlético Goianiense, sabendo de tudo o que já aconteceu com aquelas equipes que diretamente estão lutando com o Grêmio na relação com o rebaixamento. Exceção ao Esporte Recife, que joga meia hora, começa a sua partida meia hora depois de começar Grêmio e Atlético Goianiense. O Esporte Recife joga fora de casa contra o Palmeiras. Portanto, a rodada até agora se oferece com resultados favoráveis ao Grêmio. Se olharmos, por exemplo, o jogo entre Santos e América Mineiro, foi muito boa a derrota do Santos para o América Mineiro. E o Santos ainda tem aquela questão do pessoal ter jogado objetos contra o árbitro que pode até suspender o mando de campo do Santos. O jogo Juventude-Ceará, com um empate em 0x0, foi bom para o Grêmio. O resultado não foi ruim, não. Fluminense e Flamengo, 3x1 Flamengo. Fluminense, esse resultado não tem nada a ver com o Grêmio. Fortaleza, 3x4, Furacão, 0x0, também não. Inter, 2x2, Corinthians, 2x2, também não. Galo, 2x2, Cuiabá, 1x1, também não. Bragantino, 1x1, São Paulo, 0x0, indiretamente pode ter uma seguradinha no São Paulo ali. E o Bahia, 3x0, Chapecó, 0x0. Esse foi o resultado que realmente não favoreceu em nada o Grêmio pela vitória do Bahia sobre a Chapecoense. O Grêmio vai para o jogo desta noite diante do Atlético Goianiense na busca de uma vitória. O Grêmio precisa, necessita vencer. E é o segundo jogo com o Wagner Mancini e a afirmação é a seguinte. Os cascudos estão de volta. O Grêmio jogará com os cascudos. A base da equipe do Grêmio serão os cascudos. Os mesmos que eram até bem pouco tempo condenados, eles reassumem a condição de protagonista como a chancela do treinador e da direção do Grêmio. Portanto, por dentro nada mudou. Quero te fazer um pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem pra cá, participa. Participa do nosso canal, manda o teu comentário, acompanha os nossos vídeos, as nossas lives, que são às 10 horas da manhã e às 20 horas. Hoje, por exemplo, a nossa live da noite é após o jogo entre Atlético Goianiense e Grêmio. Compartilha o canal Darcy Filho Sem Off com os teus amigos. Vamos ao time provável do Grêmio, então, diante dessa informação, da presença dos cascudos como maioria na equipe, como retomada do Grêmio no Campeonato Brasileiro pelos cascudos. O Breno, Wanderson, não é cascudo. Miranda é cascudo. Kahneman é cascudo e Rafinha é cascudo. Pra ficar uma defesa completamente cascuda, teria que colocar, tirar o Wanderson da lateral direita, colocar o Rafinha na direita e o Cortes na esquerda. Aí o meio de campo vem com Thiago Santos, Vigiaçante, os dois primeiros volantes, né, cascudos. Depois, Douglas Costa, Jean-Pierre, Alisson e Diego Souza. Portanto, aí está formado o time do Grêmio para o enfrentamento diante do Atlético Goianiense. Esta é a ideia que foi vendida do reaproveitamento dos cascudos. É preciso saber, no entanto, se haverá a confirmação por parte do treinador. Jeromel, Lucas Silva e Léo Pereira estão ainda em fase de recuperação. Por isso, não estão nesta relação. Agora, jogadores que foram recuperados aí. O Guedes também, o Guilherme Guedes também foi afastado. Agora, na relação para o jogo de hoje, ainda foram recuperados o Diogo Barbosa, o Luiz Fernando, o Luiz Fernando e esses dois jogadores foram recuperados aí. Agora, alguns atletas que a gente não está sabendo o que aconteceu com eles, o Jonathan Robert, o Bob Sim, o Fernando Henrique. Bom, o Everton se espera, ele poderia ter sido aproveitado, ele faz parte dos cascudos, mas está fora. O Tchorim é cascudo e está fora. O Adriel, o goleiro, não é relacionado nem para terceiro goleiro mais, né? E é um jovem, claro, então é compreensível. Então, esta é a situação do Grêmio que vai para este jogo de hoje. Não pode perder. Não pode perder. Olha, empatar é aceitável, é, mas não é bom. Então, estas são as colocações iniciais antes do jogo desta noite. O Grêmio, de Wagner Mancini, com os cascudos, vai mais uma vez para um enfrentamento e agora é na casa do Atlético Goianiense, em busca da vitória. Dependendo da combinação de resultados, pode ainda hoje sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Um abraço.